Estamos iniciando mais uma série do programa Encontros, desta vez gravado durante a audiência pública para discutir o PLC 116 barra 2010, que regulamenta o setor de TV por assinatura no Brasil. Eu vou entrevistar o doutor Ara Minassian, que é superintendente dos serviços de comunicação de massa da Anatel. Doutor Ara, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu que agradeço à TV Senado por essa oportunidade de esclarecermos aos telespectadores que assistem à TV Senado alguns pontos de interesse desta casa. Eu pergunto ao senhor, por que esse PLC está provocando tanta polêmica, doutor Ara? O PLC está provocando uma polêmica porque está se abordando pela primeira vez toda a cadeia de produção que envolve o segmento televisão por assinatura. Isto é, parte desde a produção, isto é, são aqueles que estão produzindo conteúdo. Depois disso, esse conteúdo é embalado. Então, você gera uma programação com uma grade, isto é, daqui a 5, uns vai ter isso, daqui a 10, o outro. Então, você está montando o programa ao longo do dia. E depois disso, você empacota vários programas e você distribui. Então, o PLC identificou quatro atividades que envolvem o processo, que envolvem o processo do serviço de televisão por assinatura. Então, é óbvio que, até então, essas questões... Eram tratadas separadamente? Nunca foram tratadas. Eu diria o seguinte, que a lei atual, a lei de serviço de TV a cabo, ele praticamente trata um pouco do empacotamento, pouca coisa, e trata muito da distribuição e de obrigações que as empresas têm. A questão do masquere, só para explicar para os nossos telespectadores, o masquere são as obrigações que as prestadoras têm para carregar no seu line-up, isto é, nos seus canais que oferecem aos telespectadores, conteúdos. Então, esse, por exemplo, uma obrigação é transportar todas as geradoras de TV de uma localidade. Por exemplo, se eu tenho em Fortaleza ou em Belém, quatro, cinco geradoras, eu tenho uma operadora de TV a cabo, essa operadora é obrigada a carregar também todos os canais da TV aberta, geradoras, deixa claro. Outra obrigação que a atual lei impõe, que TV Senado, TV Câmara, TV Justiça, um canal universitário, um canal educativo cultural, enfim, tem outras obrigações que as empresas também têm que cumprir. Agora, isto só vale para quando eu uso a infraestrutura física, isto é, estou cabiando uma cidade, então, essas obrigações valem. Quando eu vou para uma recepção do sinal, ou por meio de ondas elétricas, ou por meio do satélite, então, nesse momento, essas obrigações não são válidas, porque eles são regidas por uma outra lei. Essa lei é totalmente silente em termos de obrigações. Então, novamente, por que a Anatel defende o PLC 116? Porque, finalmente, o PLC 116 trata de todos os serviços de uma forma única, porque, no fundo, é um serviço de televisão por assinatura, e esta forma de tratamento única gera obrigações e deveres iguais, independentemente da tecnologia. Não confundir, por favor, quando nós falamos em tecnologia, há uma outra confusão. Seguinte, uma coisa é a infraestrutura necessária para prestar o serviço de televisão por assinatura. O fato de eu usar, por exemplo, o satélite, isso não quer dizer que seja uma tecnologia diferente. Hoje, é uma modalidade diferente de recepção, mas ele continua a televisão por assinatura. Agora, se eu estou usando a tecnologia IP, ou amanhã, depois, vou usar uma outra tecnologia, isso é uma tecnologia. Então, a lei fala de infraestrutura. E nós estamos falando, além de infraestrutura, tecnologicamente, nós não vamos hoje impor qualquer restrição, porque hoje pode ser, vamos falar assim, no mundo celular, que fica mais fácil de explicar. Se eu tenho hoje um celular de segunda geração, terceira geração, quarta geração, para o usuário final, consumidor final, no final, ele não distingue, isso é importante, ele tem um telefone que vai falar, se no futuro vai ser LTE ou WiMAX, isso são tecnologias. Então, você não pode regular tecnologia, a tecnologia sempre vai evoluir. Importante é que o assinante, ou o usuário, ou o consumidor, a palavra que a gente quer dar, mas vamos chamar de consumidor barra assinante, ele simplesmente tem que ter uma possibilidade de usar o serviço e não se preocupar com a tecnologia, ele tem que ter algo que lhe atenda e também seja de última geração. Esse é o ponto final. Então, sempre o usuário tem que ser beneficiado nesse processo. Doutor, e por que...